e pá a galera eu tô muito feliz aqui cara porque a mais e lá porque eu tô feliz vocês já viram eu feliz já muito feliz mas ele tem um motivo sempre para você ficar feliz assim do nada né aleatoriamente aleatório você ficar feliz então cara você também né rapaziada que nessa país que eu tô feliz né porque ficar feliz pelo skin já é muito não quer dizer é muito feliz realmente com o coletei 70 idade compartilhe prêmios né já vim coletei aí rapaz com ajuda de muitos amigos aí meu rapaziada agradeço muito meus amigos é mas não é só isso cara também essa skin que dá sorte demais ai meu deus é tô com 106 diamante beleza esperando passe coisa chegar e rapaziada olha aí tô diamante 4 diamante 4 no CS enviado meu deus não pego nunca peguei diamante 4 no platina no no platina não é normal rapaziada mas pego diamante 4 no CS enviado galera um um dois três quatro cinco boias rapaziada mas cinco boias eu pego pego o diamante mestre meu deus cara era meu sonho pegar mestre não importa o jeito do qualquer jeito pegou mestre pegou mestre já mostra que o cara é bom se eu ser ranqueado é mais mais fácil beleza mas cara mesma coisa basicamente mesma coisa cara então rapaziada eu tô muito feliz aí galera se você já pegou o mestre parabéns mano só espera o tiozão aqui do Lucas aqui chegar esse retardo aqui mas que eu pego cara eu não vou jogar mais esse aqui a do hoje vou jogar só amanhã beleza eu vou ficar com esse aqui da sorte cara que graças a Deus tá dando sorte eu vou jogar CS arranqueado amanhã e vou tentar pegar mestre junto com um amigo meu que também pegou diamante 4 rapaziada eu queria tá muito pegando o passo cara eu tô pegando o passo cara eu tenho amigo meu que é gemadão mano ele tem todos os passos tem que eu acho que esse é ele me chamando ah doido demora demais esses bagulho aqui ah não doido não vou mais não 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 vou mais ser esse aqui a do hoje não pois eu não vou mais ser esse aqui a do hoje não então eu falo com ele eu tô descansado aí e é ah mostrei o passo já já é e é isso cara o cara eu gravo o vídeo mas não tem o que falar meu deus muito aleatório é isso mano eu já peguei diamante 4 eu tô falando aqui ó